Esse é o forró, uma orelha de luxo. Se inscreva no canal. 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 Os vinhaço do véi, quebrou os vinhaço do véi, travou os vinhaço do véi, quebrou os vinhaço do véi, travou Olha o velhinho no meio do salão, com a novinha descendo até o chão Uma tragédia feia aconteceu, os vinhaço do véi começou a dozer Olha o velhinho no meio do salão, com a novinha descendo até o chão Uma tragédia feia aconteceu, os vinhaço do véi começou a endurecer Os vinhaço do véi, quebrou os vinhaço do véi, travou os vinhaço do véi, quebrou os vinhaço do véi Travou Esse é o Ficavó, moreno de luxo Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não valo nada E hoje vai rolar a briga, e hoje vai rolar a briga, quando eu chegar em casa Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Esse é o Ficavó, moreno de luxo Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não valo nada E hoje vai rolar a briga, e hoje vai rolar a briga, quando eu chegar em casa E depois da briga, chego o pepestinho dela Eu chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Esse é o Ficavó, moreno de luxo E quando eu chegar em casa, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, ó, eu vou fazer amor com ela E também já tenha seu filho por amor Vou oferecer o que eu estou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela E preparar nossa vida com massa, amor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo não, não vou meter nada Não tem sentido de dar casa com a minha roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento do doidinho Vamos fazer o juramento do doidinho Ela só quer encontrar um coração partido E também já tenha seu filho por amor Vou oferecer o que eu estou do meu peito pra ela Vou oferecer o que eu estou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela E preparar nossa vida com massa, amor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo não, não vou meter nada Não tem sentido de dar casa com a minha roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento do doidinho Juntar o meu doidinho com o seu doidinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, se ela convê Vamos fazer o juramento do doidinho Juntar o meu doidinho com o seu doidinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, se ela convê Selô, vai ver Vou te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Apogar as mágoas e depois seguir agar Sim e depois, ah sei lá Um suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Esse é o forró, morena de luxo Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Apogar as mágoas e depois seguir agar Sim e depois, ah sei lá Um suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Música Música Esse é o forró, morena de luxo E aí seu forró, morena de luxo E aí seu forró, morena de luxo Música Quando sair de casa, leve o que é seu Não quero encontrar nada que lembre você Não deixe nenhum retrato seu E de maneira alguma, leve o seu É que as pessoas pensam que foi o errado E vacilei com você, que foi o culpado Mas elas não sabem, não sabem E você foi, minha maior decepção de amor De amor E você foi, minha maior decepção de amor De amor É muita mentira, sai da sua boca Tá enganado, sai louca Tá enganado, sai louca É muita mentira, sai da sua boca Tá enganado, sai louca Tá enganado, sai louca Tá enganado, sai louca Música Quando sair de casa, leve o que é seu Não quero encontrar nada que lembre você Não deixe nenhum retrato seu E de maneira alguma, leve o seu É que as pessoas pensam que foi o errado E vacilei com você, que foi o culpado Mas elas não sabem, não sabem E você foi, minha maior decepção de amor De amor E você foi, minha maior decepção de amor De amor É muita mentira É muita mentira É muita mentira, sai da sua boca Tá enganado, sai louca Tá enganado, sai louca É muita mentira, sai da sua boca Tá enganado, sai louca Tá enganado, sai louca Tá enganado, sai louca Música Entrei na rua dela como o carro rebaixado O som não corta a mala tocando o corrom pesado E logo percebi quando ela olhou pra mim Fui ao voltar na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite e a gente caiu na barra Essa rapaz adivinha que ficou mal impressionada Falou que é no banheiro e que nada ela se riu Quando for procurar com outro cara ela fugiu Da roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Da roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Esse é o forró Morena de luxo Entrei na rua dela como o carro rebaixado O som não corta a mala tocando o corrom pesado E logo percebi quando ela olhou pra mim Veio ao voltar na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite e a gente caiu na barra Esse rapaz adivinha que ficou mal impressionada Falou que é no banheiro e que nada ela se riu Quando for procurar com outro cara ela fugiu Da roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Da roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Um coração que é vagabundo Esse é o forró Esse é o forró Moreno de luxo Envolvimento diferente eu ensino a você A você Eu vou sentar, eu vou quitar, eu vou descendo de uma vez Deixe uma vez Esse hit e esse card na tua mente vai ficar Senta, 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 senta e que vai devagar Senta, 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 dentro e que vai devagar Tu não precisa exagerar, muito menos se empolga Tu vai sentar, tu vai, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Posso pôr de esse misto, vem aqui eu vou te ensinar A descer, a subir, a quitar e rebolar A descer, a subir, a quitar e rebolar A descer, a subir, a quitar e rebolar Em movimento diferente eu ensino a você A você Eu vou sentar, eu vou quitar, eu vou descendo de uma vez De uma vez Esse hit e esse card na tua mente vai ficar Senta, 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 senta e que vai devagar Senta, 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 senta que vai devagar Senta, 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 senta que vai devagar Tu não precisa exagerar, muito menos se empolga Tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar devagar Posso pôr de esse misto, vem aqui eu vou te ensinar A descer, a subir, a quitar e rebolar A descer, a quitar e rebolar Música Música Se inscreva no canal. 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 Tô tentando te esquecer, mas o meu coração não entende. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto